Olha pessoal, vou mostrar aqui meu pé de banana, pé de banana nanicão, plantado em janeiro, nós estamos em outubro, olha aqui ó, já está na hora de cortar o cacho, já quase amadurecendo já ó, olha só cada penca bonita. Então, com 10 meses, nós estamos em outubro, 10 meses ele já cresceu, já produziu o cacho aqui ó, só esperando eu cortar agora para colocar para amadurecer, olha isso pessoal, coisa maravilhosa né, banana nanicão.